A CIDADE NO BRASIL 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 assim que nos convidarem nós vamos tratar de levar toda a turma do Chaves do Chapolin, enfim, toda a turma pro Brasil muito em breve, se Deus quiser foi um prazer muito grande tínhamos aqui no nosso programa, nosso Viva Noite é uma grande alegria que nós estamos realizando esse programa aqui o primeiro programa deste ano de 89 então gostaríamos que vocês mandassem uma mensagem de ano novo a todos os brasileiros com você como você disse que se fala los quiero mucho eu gosto muito de vocês eu gosto muito de vocês isso, mesma coisa em espanhol los quiero mucho e vocês duvam no Brasil muito bem, e você? bem, muito obrigado sistema brasileiro de televisão e... viva la noche como é isso? viva noite viva noite vem no próximo bloco o personagem principal do seriado Chaves do Chapolin eu vou conversar com ele é um programa bastante interessante e a garotada assiste todos os dias é impressionante a audiência que tem este programa aqui no Brasil vejam só um pedacinho do programa de Chaves vejam é agora para que vocês conheçam o Chaves vamos falar com ele lá no México vamos falar com o Chaves ele, quando eu estive conversando com com o ator ele me disse que não poderia ficar conversando o tempo todo comigo maquiado ele conversaria falaria tudo da vida dele mas sem a maquiagem e nós conversamos com ele vou mostrar já já para vocês ele sem maquiagem ele como ser humano mas agora outro personagem que eu encontrei lá foi o professor Girafales vejam quem é o Girafales agora no programa de Chaves vejam bom dia essa simpatia toda vocês vão conferir agora na entrevista vejam como é o professor Girafales nesse dia ele estava de guarda vejam só vamos passar agora o nosso programa a conhecer a entrevistar um dos personagens mais interessantes que nós estamos encontrando aqui no México é um sargento um sargento muito simpático que a garotada toda conhece é um prazer grande estar com você falando para o Brasil tem algum problema aqui ou aqui não porque eu estou aqui para vigiar a rua para ver que não aconteça nada está tudo certo está tudo bem está tudo tranquilo então eu mando um abraço um abraço muito carinhoso me permite para todo o público brasileiro e o nosso agradecimento mas sargento você é um guarda mas um guarda você não tem pistola não tem arma ah bom é que eu não tinha balas não dava tiras então vende o revólver para comprar balas agora eu tenho muitas balas olha aqui e o que você faz no bairro você mantém a ordem a justiça ah mas é claro que sim um bairro deve ser tranquilo um bairro deve ser um lugar onde a família possa caminhar livremente onde as crianças possam brincar então eu vigio para que não haja ladrões ou vagabundos bandidos mas se chegar um bandido um ladrão me der um dinheirinho para você para você sair fora para ele poder roubar você sempre jamais nunca nunca jamais muito bem você já sabe que esse ator interpreta vários personagens o seu nome o seu nome verdadeiro qual é? meu nome é Ruben Naguirre Ruben Naguirre Fuentes e há 20 anos que trabalho com o Tis Perito que foi o primeiro que se integrou ao grupo e fiz personagens mas o que mais me agrada é mesmo o professor Girafales que é o namorado de Dona Florinda porque é o personagem mais humano mais terno mais bonito é um um personagem que me tem dado grande satisfação e graças ao Girafales eu tive a sorte de conhecer toda a América você viaja também quando vai fazer shows viaja? claro viajo com todo o grupo ou no caso sozinho quando eu faço o meu próprio show também tenho ido sozinho e não fui só a América Central e o Sul também aos Estados Unidos porque há muitos de língua espanhola muita gente que fala espanhol você não conhece o Brasil ainda? nunca estive no Brasil sim, estive num pedacinho do Brasil estivemos em Iguaçu sim, mas só por alguma horas estivemos vendo umas cataratas muito bonitas e o que você sente? você já tem 20 anos de trabalho as crianças gostam muito de você o que isso traz satisfação para você como ser humano? qual a satisfação que traz a você? bom, isso é a minha realização como pessoa mas acima de tudo você tem uma responsabilidade porque está sendo objeto a admiração dessas crianças do público traz muita responsabilidade você precisa cuidar muito da sua vida porque seria desastroso dar um mau exemplo às crianças ou às famílias enfim eu me sinto satisfeito e realizado como ator mas sinto às vezes um peso sinto que que devo corresponder à imagem que eu estou passando devo me portar bem em poucas palavras você é casado? sim, sou casado tenho 28 anos de casado tenho 7 filhos 7 filhos? sim, tenho 7 filhos até perdi a conta não, não, não isso não nada mais que 7 filhos e... todos estão você vive aqui na cidade do México? ah, sim vivo na cidade do México mas eu não nasci aqui eu nasci no norte do México muito perto dos Estados Unidos só há o Rio Bravo que separa os Estados Unidos do lugar onde eu nasci mas eu sou mexicano, sim e como é que é trabalhar com o Roberto? como é que é trabalhar com o Chaves, o Chapolin? é muito curioso eu era executivo aqui sim, eu era um senhor de gravata e com secretária e com telefone e... então ele apareceu com uma peça pra fazer aqui na TV se chamava Cidadão Gomes e então nós tínhamos amigos ele conseguiu o que queria a oportunidade para gravar uma prova desse programa e eu entrei o ator morre de fome o ator e você tem um eu era sub-gerente de produção e os atores morrem de fome e o ator sempre tem mas eu não sei eu já não aguentava mais o escritório não aguentava mais o telefone nem a secretária e juntei o Roberto e desde então está tudo muito bem muito obrigado foi um prazer muito grande estar em nosso programa o Viva Noite e agora para encerrar esta nossa conversa tão gostosa vamos gritar Viva Noite vamos vamos um dois três Viva Noite eu agora nós vamos ter um intervalo mas em seguida vou mostrar a vocês quem é o Chaves quem é o Chapolin sem maquiagem creio não parece nada com o personagem se eu ouvisse na rua eu não o reconheceria até que a pouquinho depois do intervalo agora comigo Viva Noite Viva Noite Viva Noite a vizinha tá de olho no peru pega o meu peru pega o meu peru a vizinha tá de olho no peru pega o meu peru pega o meu peru ela fica louca e dá bola pra chuchu o meu filho sul vai fazer du-du-du-du vamos ver o nosso programa eu prometi a vocês há instantes atrás que nós íamos mostrar o Chaves eu se ouvisse na rua sinceramente ó, pra falar a verdade quando eu entrei no camarim lá na televisão no México eu passei por ele e não reconheci então eu entrei no camarim onde é que tá o Chaves onde é que tá o Chaves e ele tava do meu lado não parece realmente não parece agora ele me falou muito a respeito da vida dele é um grande artista ele seria mais ou menos o que é o meu também grande amigo Renato Aragão aqui no Brasil vejam o Roberto Bolanhos e Chaves agora sem maquiagem Roberto Gomes Bolanhos que está aqui do meu lado aqui nas instalações da Televisa porque aqui é gravado todos os programas dele são gravados mas Roberto como é que é o seu dia a dia? você trabalha todos os dias aqui? bem eu trabalho mais na minha casa porque é onde eu escrevo os programas que é a parte mais importante o cimento de todo o programa eu escrevo eu logicamente tenho um escritório aqui e organizo todo o trabalho faço quase tudo aqui bem escrevo dirijo atuo e ainda continuo pensando antes de mais nada que eu sou um escritor e depois comecei a dirigir e isso aí depois de muito tempo comecei a atuar como assim como num filme faltou um ator e e os programas iam ao vivo ao ar então como eu havia escrito eles acharam que eu ia me lembrar eu não me lembrava muito bem mas eu comecei a fazer eles me disseram que era bom e comecei a gostar e você é casado? ah sim duas vezes e tem filhos? ah seis teu primeiro casamento qual é o segredo para agradar as crianças Roberto? não sei como você disse? tem assim algum ídolo do cinema ou de atuação? tive muitos um argentino Luiz Sandrini e um gordinho magro um chaplin muitos você é muito famoso aqui não só no México como também estamos pedindo para olhar lá para a parte da Pelé não só cinema mas no futebol Pelé Pelé é o máximo eu peço a você para ficar um pouco mais diferente para a Kéner porque o pessoal veja mas Roberto como é que ia ser famoso assim em tantos países? pois eu não sei não creio que haja uma fórmula para isso talvez tenhamos tido sorte talvez porque fazemos bem o programa não pode andar pela rua caminhar por as cajas? não não por exemplo em Buenos Aires eu queria caminhar pela caja de Florida e não pude já foi quatro vezes e nunca nunca pude caminhar por lá qual é o lado bom e o lado ruim de ser famoso? qual é o lado bueno ou ruim? ah sim o lado bem o lado bom bom quer dizer bom bem o lado bom são alguns trâmites por exemplo em um na alfândega me deixo passar mais rápido aqui no México tenho que tirar o passaporte tiro mais rapidamente e o o carinho das pessoas é muito bonito mas também é um pouco complicado porque porque a vida privada se reduz muito em um restaurante às vezes é difícil comer ou num lugar público e eu gosto muito dos lugares públicos quantos personagens você interpreta? muitos o Chapolin o Chaves o Dr. Chapazzini o Chumpitaz o Chaparão Bonaparte estes são os mais importantes agora uma pergunta muito pessoal você acredita em Deus? sim é claro que sim claro muito aliás suponho que eu seja místico de alguma forma onde é que você vive aqui na cidade do México? onde é que eu vivo? no México? aqui que é um bairro muito bonito na Colônia del Valle que é um bairro que eu chamaria de democrático não é de luxo não é humilde e é gente de todos os níveis agora eu vou te dizer algumas palavras e você me diz o que vem a primeira coisa da sua cabeça tá bom? por exemplo eu digo algo assim como dinheiro você me diz bom dinheiro eu penso isto tá bem? vamos começar por dinheiro dinheiro não me interessa pode as vezes parecer um pouco um pouco vazio tenho mais dinheiro do que sonhei e muito menos do que as pessoas pensam mas não me interessa o dinheiro é uma uma consequência por fazer algo que me agrada algo que eu costumo de fazer que é escrever dirigir atuar e me pagam por isso que eu faria de graça então que bom porém é o último fator mulheres preciosas me encantam sim eu aprecio mas a Florina está aí não pode escutar bem eu aprecio música também gosto muito de música eu eu compus algumas canções já já faz alguns anos fiz uma revista musical completa escrita por mim criei o livro a música e a letra eu gosto muito de música sexo o oposto eu gosto México o país é eu amo muito amo muito sem sem o nacionalismo estridente que havia nos filmes mexicanos que falavam só são das belezas do México com o México não há igual não não está certo eu gosto muito do meu país mas gosto de toda toda a América Latina toda drogas jamais toquei em alguma detesto e parece que são o pior o problema maior que que há no mundo atualmente amigos tenho poucos por falta de tempo mas os poucos que tenho são muito bons e gosto muito deles casamento duas vezes AIDS 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 ah essa cida um problema muito grande você não conhece o Brasil por que não foi ainda ao Brasil? a barreira do idioma limitou um pouco eu conheço não somente a divisa conheço Foz do Iguaçu me achei muito bonita e conheço toda a América mas foi trabalhando e o Brasil foi o penúltimo país onde entrou o meu programa o que me agrada muito e além do mais quando eu fiquei sabendo que que estão gostando e que tem público então tenho mais motivos tenho mais motivos para ir tenho sido um fanático pelos brasileiros há muito tempo bem acho que é o mais importante país da América aliás não é difícil perceber o que você não tem que você gostaria de ter? que eu gostaria de não 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 sou ambicioso não é que que eu tenha tudo não não claro pelo contrário tempo tempo para descansar um pouco para para trabalhar ainda mais mas nas coisas que estou fazendo e nas coisas que ainda devo fazer aquilo que me faltou o tempo todo e deixei de lado tempo é o que mais quero eu gostaria de ter sinceramente você é uma pessoa feliz? sim sim sou feliz muito feliz qual é a sua maior qualidade e o seu maior defeito? eu creio que minha qualidade pode ser a a paciência bem a honestidade pode soar mal mas sou honesto 100% e a paciência defeitos eu tenho muito o medo inclusive as vezes me identifico com o Chapolin Chapolin colorado Chapolin vermelho sim que tem medo mas é valente porque enfrente o problema sabendo que tem medo creio que seria meu maior defeito qual é o personagem que você mais gosta de interpretar? seria o Chapolin? não agora é o Chupitasco com barba é um personagem que talvez talvez eu quiser ser um pouco o tipo que não se preocupa que não e como eu me preocupo com tudo todas as perguntas que me fez a sida a AIDS as drogas tudo me preocupa e ler os jornais todas as notícias me preocupam gostaria de aprender a me preocupar um pouco menos e sei que nunca poderei bem, para encerrar a nossa nossa conversa muito amável de termos recebido aqui na Televisa eu gostaria que você você tem centenas de milhares de crianças de ninhos que gostam muito de você eu gostaria que você deixasse este é o primeiro programa do ano de 89 estamos começando agora o ano de 89 eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus fãs do Brasil bem eu os convidaria a ser sempre jovens eu vou explicar eu creio que ser jovem não consiste em ter poucos anos ou muitos mas sim ter projetos ideais pode haver jovens de 80 anos se tem ideais e projetos e pode haver velhinhos de 11 ou 12 anos então convidaria as pessoas a serem sempre jovens sempre ter esse espírito de luta ter esses projetos buscar algo novo eu gostaria que você chamasse os seus amigos começando com o barriga que agora está de botiga então vai então aqui está aqui deixa eu colocar a esposa aqui não, não está faltando alguém vamos para encerrar essa nossa conversa tão bonita agora gostaríamos que o nosso programa é o Viva Noite então vamos fazer assim Viva Noite ok? vamos lá 1 2 3 Viva Noite e aí foi então o nosso encontro com o Chaves e para brilhar com o encontro vou tomar o meu Guaraná Antártica super joaquinho super gostoso quem quer a Guaraná Antártica? ai que gostoso né? obrigado Chavinho Guaraná Antártica ainda mais nesse calor que está fazendo não tem nada igual depois do intervalo vou entrar na casa do Luiz Miguel vocês vão ver onde é que ele mora como vive o que pensa Luiz Miguel daqui a pouquinho depois do intervalo agora comigo Viva Noite Viva Noite Viva Noite Viva Noite